Onde era que tivesse me entendo Vê se compreendes minha situação Você abalou demais As estruturas do meu coração Depois que me apaixonei Foi que disseste que eras casada Agora vê se me esquece Você não merece Cruzar minha estrada Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque a volta é ali E você tem seu marido Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque a volta é ali E você tem seu marido Mulher, vê se me entendo Vê se compreendes minha situação Você abalou demais As estruturas do meu coração Depois que me apaixonei Foi que disseste que eras casada Agora vê se me esquece Você não merece Cruzar minha estrada Cruzar minha estrada Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque a volta é ali E você tem seu marido Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque o outro é ali E você tem seu marido 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 Uma das implanta Já troquei vossa por a outra Não me estou arrependido Porque o outro é lindo E você tem seu marido Já troquei vossa por a outra Não me estou arrependido Porque o outro é lindo E você tem seu marido Já troquei vossa por a outra Não me estou arrependido Porque o outro é lindo E você tem seu marido Já troquei vossa por a outra Não me estou arrependido E você tem seu marido E você tem seu marido